Forja do trigo, milagre do pão, e se fartar de pão... O Programa de Aquisição de Alimentos, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Turmalina, em parceria com a Emater, e a Associação de Agricultores Familiares Feirantes de Turmalina, já está em operação desde o dia 2 de março. A Prefeitura compra os alimentos dos produtores rurais cadastrados e fornece para as escolas, creches e também para instituições como a Casa Lar e o Hospital São Vicente. E aí, esse produto é doado para as entidades, como hospital, creche, escolas, Casa Lar, Abaio, Abrigos. Então, nós temos aqui hoje, cadastrando um projeto junto com a Emater, que é onde nós pusemos 42 agricultores, o projeto inicial da proposta era 273 mil, mas o recurso que nos foi passar foi só 130 mil, que deu 20 agricultores. E a Seda fez essa seleção de agricultores por ela e nós recebemos todos os nomes. E todo agricultor tem seu cartão no banco, a gente imite ter um programa, que a gente alimenta esse programa aqui, para o agricultor automaticamente receber o seu dinheiro lá no banco, já recebe direto no banco. E a gente faz muito gosto, a questão da divisão dos produtos, produto de muita qualidade, tem toda a exigência também, tanto da escola quanto as nutricionistas, faz o cardápio, passa para a gente e de 15 em 15 dias a gente faz a distribuição dos alimentos, que é uma doação para as escolas, para o hospital, que beneficia tanto o agricultor quanto a população de turma agrícola. Na tarde desta segunda-feira, dia 16, o prefeito Carlos Barbosa acompanhou a entrega dos alimentos realizada pelos funcionários da prefeitura no Hospital São Vicente. Entrega a programação com eles, né? Isso, semanal. Depende do cardápio da nutricionista, ela passa para a gente a demanda e a gente passa para o agricultor a demanda do pedido, para que não venha a carretar em questão de produto perder no ponto de apoio. Foi aderido agora no projeto 2017-2020 e as nossas entidades cadastradas já estão recebendo nesses produtos e eu, como secretário de agricultura, fico muito feliz de poder contribuir, juntamente com o prefeito, essa entrega hoje aqui no hospital, para mim é uma satisfação, um prazer muito grande. Eu conheço já o trabalho do hospital, já estive aqui com pessoas da minha família e sei quanto o hospital precisa e a gente tem aí mais de mil quilos de alimento que vai ser entrega através do PAA aqui para o hospital. Mais uma forma da prefeitura, da administração, mostrar a parceria com o hospital, através agora da aquisição de alimentos, por esse programa que vai ser explicado aí. O que a gente espera é que esses alimentos sejam revertidos a todos os pacientes, que são o nosso maior objetivo dentro da instituição. E esperamos também que essa parceria entre o hospital e a prefeitura, ela sempre se fortaleça a cada dia, porque como eu sempre falo com o prefeito, o maior beneficiado vai ser o povo. E assim como o hospital filantrópico, ele trabalha para o bem do povo, pelo que a gente tem acompanhado a administração municipal, a gente tem a certeza que o prefeito e sua equipe também esperam e buscam isso para os seus munícipes, o bem de todos. Esse programa vem de encontro com muitos anseios para a sociedade. Olha para vocês verem o que é o programa PAA. O PAA nós conseguimos acelerar a produtividade do agricultor, ele produz, nós compramos dele e doamos às entidades. Nós aqui nesse momento estamos fazendo diversas ações sociais com apenas um programa. Então logo quando o Ministério abriu o programa ao PAA, nós corremos e cadastramos, contamos com o apoio do nosso secretário de agricultura, do Tielo, coordenador do programa. E hoje nós estamos aqui efetuando a primeira entrega dos produtos Oro e Umro desse programa. O PAA é fantástico porque o agricultor produz, ele ganha seu dinheiro, a prefeitura recebe, paga para ele e pega toda a produção dele e doa às entidades, que é isso que nós estamos fazendo. E aqui o Hospital São Vicente de Paulo está cadastrado para receber mais de mil quilos de produtos da agricultura para então auxiliar aqui nas suas despesas. Nós sabemos que a despesa na saúde, todo tanto é pouco. E aqui é um local que todo tanto que nós trazermos, ainda sentimos que precisamos trazer muito mais. Nós somos parceiro em outras etapas também aqui no hospital, como os repassos de verba, mas também nesse momento não poderemos deixar de ser parceiro, porque nós sabemos que são alimentos de qualidade e nós estamos aqui de mãos dadas com a conferência e estamos também lá na agricultura de mãos dadas com os agricultores. É um excelente programa, uma boa oportunidade para a gente falar do que é agricultura familiar, do que é fomento dessas nossas atividades. Andros, é com prazer enorme que eu tenha a oportunidade de estar aqui, presenciando essa primeira entrega, que dessa será muitas outras entregas, que é mil quilos de produtos da agricultura. É muita coisa, Andros, pode preparar que nós vamos ter com certeza aqui o dia a dia que você fazer esse cardápio diferente, um dia com uma coisa e outra e tal, que a nossa agricultura está produzindo. Lembrando que a agricultura recebeu a maior gradar de terra do ano de 2017 e recebeu o maior número de silaio, ou seja, nós estamos conectados com o homem do campo. Por isso que esse programa chegou, que nós estamos preocupados com o homem que está lá no campo e também com o que está aqui na cidade. Um grande abraço e muito obrigado. Então é uma política pública de um benefício muito grande para os agricultores, que você já produz sabendo para quem você vai entregar. São 6.500 para cada agricultor, a cota de entrega até no mês de novembro, que é o período de entrega do produto diretamente para a escola. Você hoje aqui trouxe o quê? Hoje eu trouxe mamão e laranja. Quantos quilos, mais ou menos? 150 quilos de laranja e 60 quilos de mamão. E essa entrega dentro do programa, ela é feita dentro de que período? É quinzenalmente que eles fazem o pedido e a gente se programa, e aí vem entregar, um dia a gente vai e recebe a metodologia da gente.